Filho, por que tá tão calado, não quer sair do quarto, o que que aconteceu? Olha, só quero que cê saiba, que o pai além de pai, também é amigo seu Pai, não é nada sério não, é só uma menina, que não tem coração Na minha cabeça ela ficava só comigo, mas hoje eu descobri que ela tá de roupa com outro menino Foi a primeira e não vai ser a última vez, que do seu olho vai cair água de decepção Mas pai, será que vai doer assim toda vez? Porque se for não quero mais amar ninguém, não Filho, uma coisa você tem que entender Se não deu certo é porque não era pra ser Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser Na minha cabeça ela ficava só comigo Mas hoje eu descobri que ela tá de novo com outro menino Foi a primeira e não vai ser a última vez Que do seu olho vai cair água de decepção Mas pai, será que vai doer assim toda vez? Porque se for não quero mais amar ninguém, não Filho, uma coisa você tem que entender Se não deu certo é porque não era pra ser Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser Pai, por quê? 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 Pai, por quê?